E aí galera, beleza? Deixa o like aí, se inscreve no canal e compartilha com o seu amigo, beleza? Tchau! Vida de Youtuber 2, em breve. Ah, oi cachorro. Então, hoje a gente vai estar fazendo duas cirurgias, cara. Uma no estômago e outra em um robô, cara. Beleza então, cara. Eu estou muito empolgado para ser cirurgião. Beleza então, cachorro. A primeira cirurgia vai ser no estômago. Por favor, leia aí o que aconteceu com o cara. Ó, esse moço é muito faminto e estava muito com fome. E não tinha nada para comer. Aí ele foi e comeu um monte de coisa que apareceu na frente dele, cara. Beleza então, cachorro. Deixa eu ver ali. Caraca, mano. O cara comeu chave de fenda, boca, sei lá. Comeu também uma arma e um negócio verde e roxo que eu não sei o que que é, cara. Minha nossa, nossa, nossa. Tá certo. Para tirar isso, eu vou estar usando aqui o meu pegador. Certo, vamos tirar lá então. Vou começar a tirar aqui a chave de fenda. Tira. Pronto, tirou. Agora eu vou tirar a arma. Isso, beleza, beleza. Agora eu vou ter que costurar. Deixa eu pegar aqui essa seringa aqui. Seringa não. Agulha para me costurar, né? Tá, vamos costurar ali então. Três, dois, um. Beleza, beleza. Costurei, cachorro. Cirurgia completa. Bem fácil de fazer, cara. Agora, mano, a gente vai ter que fazer uma cirurgia num robô, cara. Eu nem sei como é que faz a cirurgia num robô, né? Porque robô não é cirurgia, mas sei lá. Vamos lá fazer a cirurgia então, cachorro. Beleza, cachorro. O robô já tá aqui. Lê aí o que aconteceu com ele fazendo um favor. Aqui tá dizendo que o robô parou de funcionar. Aí falou pra você achar o problema, solucionar o problema e fazer o robô volte a funcionar novinho em folha. Deixa eu abrir ele aqui pra mim ver o que aconteceu, né? Vou pegar aqui a furadeira, dispara-fusadeira para mim abrir aqui o lugar de negócio dele. Vou abrir. Três, dois, um. Beleza. Ah, tá, cara. Ele tá faltando pilha. O cachorro, você pode ir lá buscar? Cachorro a jato às suas ordens. Asas batendo. Marcha de decolagem. Turbinas e já! Nossa, ele é rápido. Toma aí sua pilha. Tá bom, cachorro. Muito obrigado, hein? Ainda bem que você foi bem rápido. Tá, deixa eu subir aqui então, em cima do robô aqui. Beleza. Tem uma, duas, três, quatro, cinco pilhas. Deixa eu colocar aqui então. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco. Beleza, cachorro. Cinco pilhas colocadas. Caraca, mano. Esse robô é muito feio. Calma, cachorro. Não precisa de falar assim do robô. Mas, peraí. Realmente, ele é muito feio, cara. Tá certo, cachorro. Agora eu vou ativar aqui o segundo botão dele, pra que ele funcione direitinho, né? Deixa eu ativar. Três, dois, um. Beleza, beleza. Agora eu posso já tampar aqui, né? Isso, isso. Beleza, cachorro. Então, acabamos aqui, cara. O que você achou aí do... De ser aí um sirvião comigo, cara? Bem louco. É empolgante. Então, beleza, mano. O robô já tá pronto. Então, galera, essa é a nossa nova série nossa, né? Que vai substituir o seu survival craft médico. Se chama... Surgery, né? E, cara, aqui só vai ser cirurgia, galera. Então, se você quer ver uma cirurgia em algum personagem muito legal, é só você falar aí nos comentários. Beleza, galera? E também deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com aquele seu amigo do WhatsApp, tá certo, galera? Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado, galera. E... Tchau!